Fala galera, um momento bem triste para os amantes dos games, Tecnoblade, youtuber com mais de 11 milhões de seguidores, apenas 23 anos, infelizmente faleceu, vítima de câncer. Tecnoblade era conhecido no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, seus vídeos tinham milhões, bilhões de visualizações e há um ano atrás, 2021, ele relatou que estava sofrendo com câncer, foi diagnosticado com câncer estágio 4. Durante um ano, ele comentou nas redes sociais, continuava fazendo vídeo e relatava o seu tratamento. Ele faleceu nessa última quinta-feira e o pai foi às redes sociais ler depoimentos de fãs, inclusive brasileiros, e também revelar um vídeo que o filho fez 8 horas antes de falecer. Segundo o pai, Tecnoblade era um filho maravilhoso que qualquer pai no mundo teria orgulho de ter. Infelizmente, ele partiu, partiu jovem, 23 anos e deixou fãs no mundo inteiro, 11 milhões de seguidores aqui no YouTube. Então aproveita, manda sua mensagem, é sempre triste ver alguém muito jovem, cheio de sonhos, ele queria muito vencer essa doença, mas infelizmente partiu. Então aproveita, manda sua mensagem no bloco social, que ele descanse em paz. Tchau, tchau.